E essa é uma dica pra você que tá construindo, que tá reformando a sua casa. A gente volta pra falar daquela telha, que é aquele lançamento da Alcoa, aquela empresa que já está há bastante tempo no mercado, e tem uma telha imperdível que é a Habitat. Olha só a telha, gente. Inclusive, nós estamos gravando aqui numa construção, vai ser uma choperia ali? Isso, uma choperia. O pessoal vai tomar chope aqui no lugar super preciso. Com as telhas Habitat da Alcoa. Olha que linda que fica, gente. Ela é pré-pintada, então fica super bonito o telhado. Eles economizaram muito na estrutura, quer dizer, no madeiramento. Tem uma parte ali que é o alumínio só, né? Isso. E pra residência a gente coloca madeiramento também? E vai usar pouco madeiramento porque a telha é muito leve. É muito leve, gente. Ela não racha, ela é super legal, ela é facinho de aplicar. E ela é baratíssima, além de deixar muito bonito. E outra coisa interessante, viu? Ela reflete o calor, né? Reflete o calor. Isso é uma característica do material que é alumínio, que é super durado. Quer dizer, o ambiente vai ficar fresquinho sempre. Então, olha, ele que tá fazendo uma choperinha, é muito importante. Porque imagina, o cliente vem pra tomar um choperinho, aquele calor, você vai embora. Então isso é importante. Vamos falar da telha, a medida dela, da peça. Ela tem R$2,44 por R$67. E quanto você vai fazer? Somente R$12,90 por peça. É barata, é fácil de aplicar. Você economiza no madeiramento. O que é que você tá esperando pra ter essa telha? Já sei, tá esperando alguém perto da sua casa que vem da telha Habitat. A gente vai falar, se você mora nas imediações do Brooklyn, tem um representante aqui, um revendedor. Um revendedor da Alcoa, é isso? É o Castanheira, que fica na rua Quintana, 765, aqui no Brooklyn. O telefone dele é 5506-4566. Mas aí, onde você mora, você não sabe quem é que vende essa telha maravilhosa, que vai fazer você economizar muito e vai deixar o ambiente bonito. Então você liga pra Alcoa, pro 0800, ele vai informar um pertinho de você. É o 0800... 163233. Alcoa. E aí